O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, e os advogados apenas. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 22. O magistrado tem o dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a administração da justiça.